Salve galera do canal, um jogaço do Sinuca, tem entre Baianinho e Pintinho. Pintinho mata só duas pessoal. 20 mil reais em jogo. Baianinho já vai defender a bola 6 ali. 20 mil reais em jogo. Ficou uma defesa do Baianinho. Vai matando a bola 6 ali, o Baiano acabou. Não pegando bem. Sobrou tiro no 15 com o Pintinho. A bola que o Pintinho já executou. Tem uma defesa no 6, Baianinho. Acabou a sua bola na bola do Pintinho. Fazer 1 a 0. O Baiano, quem chega a quanto? O Pinto, quem chega a quanto? O Pinto, quem chega a quanto? Acabou de perceber que o Baianinho tem a saída pessoal. O Baianinho tem a saída. Pinto mata só duas. 1 a 0 Pintinho pra quem faz 10. 20 mil pra quem faz 10. 10 mil pra quem faz 10. Então esse desafio aqui na madrugada vai não ter a saída. Por exemplo, vai saber o Doco, né? E é o Pedão vai passar o Doco, né? É? Vinte mil, vinte mil. Vinte mil que eu faço dez. Deu de cara. Vinte mil. Vinte mil. Vinte mil que eu faço dez. Vinte mil, vinte mil. Vinte mil, vinte mil. Vinte mil, vinte mil. Vinte mil. Vinte mil. Vinte mil, vinte mil. Vinte mil, vinte mil. 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 Não conseguiu dar coordenado ao 5 Fiz enferver o 5 O Alcínio pendurou Bela atacada do Baninho Mexendo a bola 4 Deste modo o Baianinho Vençou a primeira partida A primeira partida 3x1 Baianinho 1 Pito 3 Pelo espaçoso 3x5x1 Quanto faz 10 20 mil quem faz 10 Isso 10 de cada Correto Isso 10 de cada Manda só dias Manda só dias Ligou a defesa em cima do Piquinho Piquinho abre a bola 2 20 mil quem faz 10 20 mil quem faz 10 20 mil quem faz 2 O Baianinho vem a sair Já firmeu o jogo Já andado 3x1 A bola foi feita em dia Pelo Baianinho Acabou abrindo 2x2 Ficou de reta Foi matando a bola 2 O Finto Acabou não pegando Bem Não matou a bola E morra que o Baianinho matou Linda bola da bola Linda bola do Baianinho O Baianinho atirou o partido E eu vou ficar no spa agora 10 minutos Pô, eu tô com a roda Batendo 3 tabelas ali A defesa acabou caindo no meio O olho foi fervendo Meu Deus do céu E partida que o Pinto venceu 4x1 Para quem faz 10 4x1 para Pinto 2 bolas 5x1 para Pinto 5x1 para Pinto 10 colou A bola 9 também não tá caindo A gente tá pensando na qual defesa aplicar Vai botar o 9 do lado do 10 O Pinto vai e tira o 9 dali O 9 acabou sobrando no meio E dá pra botar uma graxinha levando 10 pra boca Matou natural E com a defesa pra cima do Pinto Colou a bola 10 aqui embaixo Jogou meio grosso no filho Sobrou o corte pro baiano Vamos ver se ele vai de corte Nada de corte Só a defesa do baianinho Só a defesa do baianinho Sobrando no meio Então Mas é mais Só o que essa Na outra O que é que que é O que é 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 O que é close O que é O que é O que é Tem que ir devagar É isso aí galera Palpite de defesa bem demais também né Parafito É repopismo e defesa de pedido Aí depois começou a rasgar os jogos Pelo Brasil afora hein Não tô errado É pior É o que? Três tabelas do Bahia Acabou sobrando aberto Sobrou tiro Mas é dificílimo Mesmo é duríssimo pessoal Como eu havia falado Ela parou pendurado Pegou bem Mas não foi o suficiente para derrubar a bola Desse jeito o Bahianinho Faz o segundo ponto E eu tenho tantas amigas E eu tenho que marcar sabias Não, isso aí é um M52 Segura demais Estou errando a defesa Mas não foi o Pinto Só foi matando Vai de tiro vai de pé Foi de tiro pessoal Ele sobrou pessoal E quem vai lá executa faz 5x2 Brasil do Bahia O Bahia A E aí O Bahia Tive uma bola na boca ali Bahia já vai mexendo aquela bola doida Aquela bola laranja com certeza Nem caiu a bola e nem mexeu Não deu conta de deixar a bola A segunda bola preparada Só matou uma Tá com partido Mas Imaginava que seria uma Certa da vitória O Baianinho sai e vive na partida Sem matar o 3, tira a partida Sobrou 6 e 3 Foi fervendo a bola 6 Vence mais um Faz 6 a 2 No Baianinho 6 a 2 Em cima do Baianinho Só pediu Ele foi reconhecido E pediu um Não reconhecido Que o Baianinho Não tá nem aí Fui o palco Lembrando aí Um novo O Homem do Gelo Eu só vi uma pessoa Jogar tão tranquilamente Com o Baianinho Sem mostrar expressão Nenhuma de preocupação Só o Homem do Gelo O Iceberg Mourinho de Fortaleza O Homem do Manu Realmente Que frileza Que frileza Você vê na cara dele Que ele é gelado Natureza Apesar que vem da terra fria Queira ou não queira A região dele lá É gelada mesmo Vem do Sul Onde é Ela nasce assim É natural deles Não dá nem aí pra nada Ganhando ou perdendo Lembra que tem blancho Tentou matar a bola assim Quando eu pinto Tirou três na boca O Baianinho Já tirou o partido O Baianinho vai matar a bola séria Acabou não conseguindo Colocar o bolão Preparando a bola assim Linda a bola de Vardim Pra fazer seu terceiro ponto 6x3 6x3 Chega o jogo Obrigado Obrigado O Baianinho vai matar a bola Todas abertas O Baianinho Mais uma chance Vem ser mais um O Baianinho 3x6 Vamos a gente ver as três bolas A Béia Praticamente como se fosse obrigado O Baianinho Fui lá E Trancar a parada É o que a gente espera Do Rei da Siluquinha É isso que ele faz Mata e prepara muito bem Falta preparada A bola não está colada Ficou um pouco mais difícil Pintinho 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 Que problema Obrigado irmão Esse é o cara Ele quer essa Tacada mais linda A bola pendurou A bola pendurou Até tentar mais uma bola 7x3 Pintinho Na mesa né É mesmo Olha os tripé ali Os tripé fazendo Toma na mesa Os tripé do lado Fazer um soma na mesa 7x3 Baianinho Pinto Bem próximo Pintinho Pintinho 7x3 Pintinho 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 O partido Já sumiu A mesa é do Luís Pintinho 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 15x9 15x9 Garancó Olavo Juntos Pintinho Pintinho Tá muito preocupado com a segunda bola Pintinho Pintinho Boa jogada Abrindo a bola mesmo Porque sabe que a bola nova Tá colada Eles vão brigar agora Pelo nova na defesa A confiança dele aumentou Na fase da 7x3 O Bairro defendeu bem O Bairro defendeu bem O Bairro defendeu bem É brincadeira O Bairro está lá nos ares Sai da 3 A bola Colada E foi matando Escapou O Bairro não solou o Bairro Não pegaram o exame Antidote da Tempo O Bairro defendeu bem O Bairro defendeu bem Aventador Que a gente precisa Muitas coisas assim A gente continua A gente continua Aí Pintinho E eu fico Como Ah Porque E aí A história da briga foi o seguinte A história da briga foi o seguinte Conta o segundo nome e se tomou porrada Vai ficar na história É assim, no meio da semana. Bela bola do Baianinho para chegar a essa quarta vitória. E o Baianinho teve a chance de tirar o partido, acabou errando a bola. E quebra, ainda levou um azar. E roubar a bola branca no meio. E o Baianinho, chega a ser o Baianinho. Você mexe aqui, olha aqui. Não é não. Abre. E aqui, ainda tem isso aqui. Oito a quatro para o Pintinho. Essa partida, o Baianinho já tirou o partido. Preparou a bola oito de reto. Vamos brigar pela bola quatro colada. Já foi abrindo ali no céu. Passou perto de abrir. Passou perto de o Baianinho. Passou perto de o Baianinho. O Baianinho está no atacado assim. Olha aí. Espera aí. Nada se dando antes. Na sede. O Baianinho está no círculo. O Baianinho está na sede. O Baianinho está na sede. Não tem pressão nenhuma de 5 metros nisso, né? O quadro da primeira porta é sendo muito concentrado, né? Jogou pra onde? Foi pra onde? É isso aí, galera. Essa mesa aqui veio... O banheiro já vai partir pra 5.08, pessoal. Já achamos de matar hoje. Já abro pro mexendo em 12. Acabou. Passou perto de cidade de novo. O banheiro pegando bem. A bola hoje sobrou. Talvez não vai ser atacado o pinto. Se você for pra cá, achou a possibilidade de matar o 12. A pesadura dessa aí era muito mais vantagem. Tentar mexer pra levar pra outra caçada. E aqui, o Tingo do Bruxo. 86 a 47. Dobra contra всех. Do ponto junto com quatro que um ainda assaura. F Israel? E errou a mão retinha ali Vinte Quatro vitórias Se não foi isso, não me enrou Vamo que vamo Fala Kiko, essa mesa aqui é do Rio de Janeiro Mais bola grande Na verdade, o Jonathan Aí é que descansenta É isso? Segundo forte ali O Giovanni O Giovanni Aqui é sério Melo cordo marrom Vai gerar sua vida vitória Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu vou te falar a verdade Se a Tramontina Patrocinou o Bahia O Bahia O Bahia O Bahia O Bahia Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem E aí, pera a porta! E aí, pera a porta, tudo para tirar a vantagem. Ele não deu pão de matar a bola, pessoal. Rola 4K e tá... É, pessoal, o erro... O erro do... Pintinho... Provavelmente custou a partida. O Baianinho custou muito fora nessa partida. Não tem chance de encostar na série. Já tirou o partido. Vai ter que ir na verde, né? Ficou boa para ir na vermelha. Vai ter que ir no 6. Pintinho... Meu Deus do céu! Que tacada horrível do Baianinho. Qualquer graxinho que coloque nessa mesa aí, tira a direção da bola. Esse é o Baianinho que tá da força do Júlio César da Rádio Espeito. É... Um feitozinho que eles botam e ir na direção. É, mas no ar tá seco, natural. Sempre na intenção de preparar a próxima, acaba errando. Vocês sabem que o Baianinho de Mauá é o melhor jogador de cintura do Brasil. Pegou mal demais também. Pintinho... Pegou mal demais também. Novamente, Baianinho no jogo. Vai matar o C. Vai ficar... O C.D. vai ficar os dois aí, pessoal. Novamente, não deu conta de matar a bola sempre. Essa mesa muito esquisita é essa aí. Eu tô pra ver aí daqueles que vão matar todas as bolas nessa mesa. Não teve nenhum... Eu sei, galera. Segundo o Manuel, ninguém matou nada nessa mesa. É a mesa mais doida do mundo. Eu vi duas de matar bem nessa mesa aí. Frank e Breno. Breno matou bem também. Mas tá aí o do Pato da Flávia, né? Mas tá aí o do Pato da Flávia, né? Vamos ver o Pato da Flávia. Aquela fichinha... Tem um negócio aí em Palmas. Deu um suicídio pra... Pintinho e... Uns oito milho, gasta pouco. Gasta pouco. Acabou. Que partida que é essa, né? Os dois tiveram a oportunidade de ganhar a partida do Pato da Flávia. Oito milho, cinco, bairro. Bota da Flávia. Olha tá caroto tudinho. Tô comendo muito pro fogão tudinho. Quando você vai fazer, nessa passada com o Pato da Flávia, A palma do Pato da Flávia, Tu jogou do Pato da Flávia, E o do Pato da Flávia tá muito bem. Deixa eu ver o descansinho já é bola pra lá. E eu descanso já é bola pra lá. Já é, bola pra lá. Melhor tá só pra lá. Vai na frente que tá acreditando em tudo. Pintinho foi só na Defas A famosa defesa Foi só na Defas Pintinho Agora a gente está jogando mais pau Pintinho Nossa A bateria ficou aberta Olha só e ficou o bolão Só difícil Mas o Bairinho também Foi só na Defesa Para ganhar o D4 Essa vai acabar o Bairinho É, essa vai chorar o Bairinho O grupo baiano Promora a defesa Pelo grosso no fim Se aproxima o Bairinho Chega a sua sexta putada O Bairinho Oito para o Pintinho 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 Que a gente nächsten Pintinho 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 Tá vendo Pintinho O que é isso? Apenas o soco Meus animais Cê, eu vou ficar mais com ela O que é isso? Apenas o soco Eu vou ficar com a comida Só com a comida Não vai ficar mais com a comida Vai ter muita formulecia Como é que é o senhor? 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 Como é que é o senhor?